Entenda, tu nunca vai conseguir identificar o que vai acontecer com a bolsa. E se tu continuar tentando fazer o que todo mundo vem tentando fazer há décadas, tu vai continuar tendo os mesmos resultados que todo mundo tem há décadas. Que nada mais é do que frustração, é tentar investir muito tempo, dedicar muito tempo, fazer análise, ler notícia, pra conseguir te antever o que vai acontecer, sabendo que é impossível antever. Se tu continuar replicando isso, o que vai acontecer contigo? O que acontece com 95% das pessoas que investem na bolsa? Que é ficar sempre naquela neurose, sempre naquela tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando a bolsa sobe eu ganho dinheiro, quando a bolsa cai eu perco dinheiro. Quando a bolsa sobe eu ganho dinheiro, quando a bolsa cai eu perco dinheiro. Por quê? Porque a gente não consegue antever. 95% das pessoas perdem dinheiro no fim das contas investindo na bolsa. Então não tem como, não tem como. Quando tu investe sempre na bolsa de forma diversificada, fazendo a diversificação 360, diversificando em todas as camadas dos teus investimentos, obviamente combinando isso aliado a uma estratégia, conseguindo extrair retorno dessa combinação de investimentos, tu consegue sair dessa roda viva que só te causa prejuízo. Porque tu tá investindo de forma mais sóbria, de forma mais agnóstica, sem acreditar que com base em uma planilha tu vai conseguir prever o futuro. O futuro é tão complexo, 20 anos atrás não existia smartphone, hoje a gente não vive sem smartphone, hoje se acabar a internet é um caos, só que a gente nem imaginava que existia internet quantos anos atrás. Eu tô dando um exemplo de tecnologia, mas as coisas mudam assim, eu não piscar de olhos. Quando tu sai dessa roda viva, além de tu ter mais rentabilidade, porque tu sai desse ciclo que só te prejudica, dessa roda viva mesmo, tu consegue além de mais rentabilidade, tu consegue mais tempo. Não adianta tu querer analisar o que vai acontecer no futuro, tu não vai saber nunca o que vai acontecer no futuro.